Vamos à atenção. Na quinta, colocação a balucismo. Em sexto, lá por fora, vacinado. Entraram pela varante. Standby, o ponteiro. Um corpo inteiro. Rokomen corre em segundo. Dupla, causal em terceiro. Pepe de Juli. Aberta em quarta. Em quinta, lá por fora, vacinada. Na sexta, colocação a balucismo. Cruzaram a seta dos 500 finais. Rokomen avança por fora. Junto a cerca em tênis. Standby tem cabeça de vantagem. Contorna a curva chegada. E entram pela reta final. Standby por dentro. O ponteiro, um corpo inteiro. Rokomen lançado pela linha 7, 8. Corre em segundo. Dupla, causal ao quarto em terceiro. Avançando. Pepe de Juli. Aberta em quarta. Trezentos do vencedor. Rokomen tomou a ponta. Livrou cabeça e pescoço de vantagem. Cá por fora, Pepe de Juli. Tomou a segunda. Standby, lá por dentro. Próximo e terceiro. Volta a lutar pela segunda. Colocação na ponta. Rokomen tem um de luz de vantagem. A luta pela segunda. Vacinada. Cá por fora. Tomou a segunda. Avança por fora. Rokomen. Vacinada. Rokomen. Vacinada. Rokomen. Vacinada. Cruzam a faixa final. Primeiro para a Rokomen. Segundo para a vacinada. Depois Standby, Iniesta, Pepe de Juli e os demais. Anunciamos a vitória para a Rokomen.